Alguns alunos do curso Clínica do Direito trazem constantemente a pergunta como fazer a partilha de bens que está em nome de terceiros? Bom, é possível? Sim, é possível. Mas isso não é simples. Nós temos duas opções, ou dois caminhos. Um, dependendo do tempo, é possível fazer a reivindicação de uso campeão, isso já está consolidado na doutrina e na jurisprudência, e a outra é provar que aquele terceiro, que não era o proprietário, que ele era apenas um laranja, que era, na verdade, em algumas situações, fraude, ou então por uma situação que nem era fraude. Mas, enfim, é preciso provar que aquele imóvel, embora a propriedade esteja em nome de um, ele era de outro. Isso não é simples, não é fácil, mas é possível.